Como desativar a opção otimizador de cena na câmera do smartphone Samsung A06. Você seleciona a opção câmera, depois seleciona esta opção, configurações da câmera, e aqui você desativa a opção otimizador de cena. Se esta opção estiver ativada, você desativa esta opção. Aqui ele fala mais alguns detalhes sobre esta opção. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.